Bom pessoal, como vocês podem ver, eu agora já estou no sentido inverso, tá? Eu já pintei as flores e a borboleta. Agora eu vou pintar as folhas e o caule, tá? Eu aconselho vocês quando forem fazer as folhas, que usem um verde folha, um verde mais escuro. No caso eu não estou aqui com um verde mais escuro, eu vou fazer com esse aqui, tá? Mas que também não fica ruim, não. Mas um verde mais escuro era melhor. Então, deixa eu só inclinar ela um pouquinho aqui, porque eu vou querer que pegue lá embaixo também. Isso. Então, sem chegar muito perto. Agora eu vou pegar, para que eu possa fazer essas pontinhas. E pegar a parte de baixo, tá vendo? Ó pessoal, eu estou sendo meio displicente aqui, tá? Mas o correto é quando você for fazer um negócio desse, você trabalhar com uma luva, tá? Eu estou sem luva aqui, mas o correto seria usar a luva. Então você coloque sua luvinha para evitar tudo bem depois. Esperar secar e dar mais uma luva. Olha só pessoal, antes que a última camada de verde seque, tá? Eu vou ensinar uma coisa para vocês agora. Tá vendo isso aqui? É só um papelzinho dobrado, tá? Dois papeizinhos. Só para que eu tenha... Como que eu consiga esconder um pedaço da folha. Agora, antes que a tinta verde seque, a gente vai jogar um amarelinho... Na ponta dessa folha. Isso. Só para dar um amareladozinho bem bonitinho. Aqui eu já vou ter que fazer um outro pedaço de papel para não pegar lá. Aí pessoal, ó. Esse detalhe desse papel... Isso. É uma coisa que a gente vai fazer conforme a necessidade da gente, tá? Isso daqui não tem certo, não tem errado. A gente vai fazer conforme a nossa necessidade. É uma coisa que a gente vai fazer conforme a nossa necessidade. Como eu disse, essa parte do amarelo, isso não tem problema. Você faz conforme você achar que está precisando. É aqui que vai entrar a sua criatividade. É aqui que vai entrar o seu diferencial. Para que não fique um trabalho igual ao de todo mundo. Bom pessoal, depois de aplicar o amarelo na folha, como eu expliquei... Eu cobri a folha, tá? E vou pintar só o caule agora, tá? Eu vou aplicar mais um pouco de verde, que é, né? Porque o tempo que eu gastei para esperar a folha secar, dar aquela secadinha... Para mim cobrir isso daqui, o caule também secou, tá? Então eu vou dar mais uma pintada de verde, que é para o verde ficar ainda úmido. Depois eu vou jogar um pouco de vermelho por cima, tá? Não para deixar o caule vermelho, e sim para as tintas darem uma misturada... Para ficar uma mesclada, ficar uma coisa não homogênea, né? Porque não existe caule de planta nenhuma que seja todo homogêneo, tá? Uma camada generosa, né? Como vocês viram do verde. Só tem que tomar muito cuidado para a tinta não escorrer, tá? E agora bem de levinho. Pronto. Nossa, mas que confusão que ficou, né? Realmente. Mas, quando a gente começar a tirar todo esse papel, todas essas várias camadas de papel que a gente colocou... Vocês vão ver que vai ficar um efeito interessante. Deixa eu mostrar para vocês mais de perto como é que está ficando. Olha o caule. Tá vendo? Deixa eu tirar isso aqui. Dá para vocês ver, ó. Uma folha embaixo. Não é alterada em nada. Continua com a pontinha amarela, como a gente tinha feito. E eu acabo pintando só o caule. Quando tirar todo esse papel, vai ficar um efeito bem interessante. Olha só como é que está ficando. Olha só como é que está ficando. Tá vendo? E eu já. Olha só como é que está ficando, pessoal. Tá vendo? Ela fica... vai... Ficando com um efeito bem bonitinho. Bem legal. Mas aí vocês devem estar se perguntando. Mas Guilherme, você não explicou para a gente, você não mostrou como é que você coloca a fita crepe? Como é que você retira a fita crepe? Olha, meus queridos. Isso é uma coisa muito pessoal. Ela vai de cada um. Porque eu tenho o meu jeito de colocar, mas de repente esse jeito não vai ser um jeito agradável para você colocar. O importante é cobrir. Como você cobre, de uma certa forma, não importa. O importante é você cobrir esta parte, porque você não quer tinta aqui. Quando você quiser pintar, por exemplo, agora eu quero pintar o fundo. Eu tenho que cobrir toda esta parte. Então, como você vai cobrir, não é importante. O importante é você pegar os pedaços de fita crepe e colocar aonde você não quer que pegue tinta. Certo? Agora, como você vai fazer, como você vai colocar, como você vai tirar, não tem uma técnica exata. Isso varia de pessoa para pessoa. No começo, faça com bastante atenção, com bastante cuidado. Pense antes de colocar a fita, onde eu quero tinta, onde eu não quero tinta. Porque esse vai ser o grande diferencial do seu trabalho. Não vai ser uma luminária como qualquer uma outra. Vai ser uma luminária bem elaborada. Como eu já disse antes, esta luminária, a produção dela no corte foi bem simples. Porém, as técnicas de pintura que eu usei nela não são tão simples assim como vocês puderam ver. Então, usando esse tipo de técnica, usando esse tipo de degradê, usando esses efeitos que dão uma vida muito legal na sua peça, você agrega valor a ela. Você consegue, numa peça que essa daqui eu tinha dito, que sem pintura você conseguiria vender por R$50. Do jeito que ela está aqui, eu já consigo uns R$70 nela. R$60, R$70 nela. Então, trabalhe, solte sua imaginação, cometa erros, porque errar é humano, eu já errei inúmeras vezes. Cometa erros, conserte os erros que você cometeu, mas o que você não pode é desistir. Faça suas luminárias, coloque a imaginação para funcionar e vamos trabalhar, que é o importante. Faça suas luminárias, cometa erros, cometa erros, cometa erros, cometa erros, cometa erros, cometa erros.